O Buche, a gente tem aqui no Brasil o povo brasileiro, muitos brasileiros, eles chegam no momento da vida profissional, eles têm dúvida, eles falam, pô, será que é isso que eu realmente quero fazer pra lá, pra frente no meu futuro? Eles têm dúvidas sobre as suas vocações, as suas paixões, os seus talentos e o mundo muito, né, tem muita oportunidade e muitos querem fazer uma transição de carreira. Ou uma transição de categoria, o que eu considero uma transição de categoria? Eu era um professor de educação física que era salariado e depois eu fiz uma transição de categoria, eu continuei professor de educação física, mas agora não era salariado, agora eu era um autônomo. Tem gente que acha que sair do CLTI pro empreendedorismo é uma transição de carreira, não, carreira é quando o cara é médico e depois ele vende, sei lá, roupa, ele é médico e depois ele trabalha como chefe de cozinha, cara, ele mudou totalmente a carreira. Você, consolidado, reconhecido, track record, viajado, pô, fez mentoria, fez formação fora do país, vai em tudo quanto é feira, congresso, seminário, evento, esse ano decide encerrar um ciclo e começar um outro. Quais foram os motivos que fizeram você tomar essa decisão? Quanto tempo isso ficou na sua cabeça? Porque talvez tenha gente que pense assim, putz, meu, é do dia pra noite. Não, isso deve estar na sua cabeça há anos. Como é que foi esse processo? É interessante porque hoje olhar pra trás é mais fácil de entender, né? Na hora a gente não entende o que tá acontecendo. São sentimentos, são situações, né? É, eu vou fazer só, eu vou voltar dois anos pra quando, que eu acho que teve um marco, primeiro lugar é assim. É, tem que ter um marco, né? Primeiro lugar é assim, eu sempre fui um cara muito dedicado a projeto. Eu sou um cara de projeto. Eu não sou um cara, eu nunca trabalhei pro meu cargo. Isso é uma coisa que eu boto na cabeça e compartilho com todo mundo. Cara, se tu trabalhar pra se manter empregado, tu vai perder teu emprego. Trabalha pra causa, trabalha pro contexto. Tá bom. É, tipo, se eu trabalho nessa empresa, eu vou fazer essa empresa melhor. Porque eu vou ser melhor junto. Não é um jogo de somar zero, né? Muita gente faz isso. Então, eu fiquei 12 anos numa empresa. Depois eu saí, fui pra uma outra multinacional, fui pra Oracle. Eu fiquei 5 anos. E a decisão de sair foi exata, não foi uma decisão que não tava bem. Não, uma empresa fantástica, executivos fantásticos, grandes amigos. Mas foi do tipo, eu estou diferente e preciso de um ambiente diferente. Porque eu não iria conseguir mudar aquele ambiente pro que eu queria. Aí eu mudei, fui pra trabalhar numa empresa da Alemanha. Depois fui pra Salesforce. E quando eu tava na Salesforce começou a pandemia, né? Depois de um tempo, né? E eu lembro que quando começou março de 20, a pandemia aqui no Brasil, eu na hora não acreditava que a pandemia seria o que foi. Talvez eu e muitas pessoas, né? E a minha visão era que talvez era muito mais um posicionamento político, de nações querendo contra a China. Isso aí, eu comecei a ter aquele pensamento de quinto nível, né? E de segundo, né? E tava totalmente errado, né? E aí quando começou abril, eu sempre gostei de ler, eu li um livro que é do Simon Cine, que é o Jogo Infinito. Livro muito bom, li, e aí naquele dia, eu sempre depois que leio o livro, eu tento buscar informações adicionais do livro e eu vi no YouTube um vídeo dele, falando dois, três minutinhos. E aí eu segui o canal dele no YouTube. Passou dois ou três dias, eu recebi um alerta do YouTube que teria uma, tava tendo uma live dele. Aí eu entrei, tava em casa, assim, totalmente informal, de cueca, camiseta, sofá, vou ler essa live aí. Em resumo da ópera, eu fiz uma seguinte pergunta pra ele. Cara, na live, no chat, né? Sou executivo há mais de 20 anos, liderando grandes operações de venda, sempre me destaquei como? Ou estando num palco, numa palestra, mostrando pros executivos pra onde o mercado tava indo, ou numa reunião com o executivo, mostrando o que ele podia fazer pra melhorar a empresa dele. Minha vida foi isso, 20 anos fazendo isso todo dia. E sempre me destaquei. Isso, talvez, foi a minha grande essência de ter performance no que eu fiz. 20 anos de performance, né? E é um ambiente bem duro. Só que eu, naquele momento, tava fragilizado, porque eu não enxergava como eu ia brilhar mais. Porque num ambiente online, como é que eu vou te impactar num digital, no sentido de uma reunião marcada no Zoom? Como tu vai me conhecer? Então, eu não sabia muito como me posicionar. E pergunta é isso. Adiantando a história, quando eu me vi, eu tava fazendo um one-on-one com ele no Zoom de noite, daquele estado de vestimenta, com o cara aqui, segurando a mão pra não baixar a câmera, né? Você comprou? Não. Ele me sorteou e me botou fazer um one-on-one com ele. Foi sorteado? Sorteado, sei lá, destino da vida. Você não pagou um one-on-one com Simon Sinek? Não, não. 15, 17 minutos. Ele me chamou pra responder a pergunta. Não sei se fez com mais pessoas, né? Não tinha acesso. E ele me trouxe duas mensagens muito fortes aquele dia, na conversa. A primeira delas, que ele verbalizou da seguinte forma. Tu não vai me ver num palco por muitos anos, porque isso vai durar muito tempo pra passar, pra estabilizar. De certa forma, ele tava certo, porque a gente já passou dois anos, né? Dois anos. Acredito que talvez... Pra quem tá no palco pra caramba que nem ele. É, o cara vivia disso, né? É, vivia disso. E eu lembro que naquele dia, era tipo, primeira semana de abril, ele disse, ó, eu já pivotei meu negócio. Aí ele falou, eu não viverei mais disso. Me chamou muita atenção isso. E o segundo que ele falou assim, cara, faz as pessoas te conhecer sem tu precisar ter o contato com elas pra te conhecer. Ou seja, compartilha o teu conhecimento em broadcast pra todo mundo. Abre um canal no YouTube, faz alguma coisa, porque quem te conhecer antes vai querer falar contigo. Agora, se eu te procurar alguém pra querer mostrar o teu conhecimento, talvez a pessoa não vai te oportunizar. Porque não é o melhor, não tem as melhores das variáveis. E isso foi um marco pra mim. Porque, pensa, eu sempre fui um cara que, digamos, eu não ficava atrás da mesa, eu sempre tava um cara em campo. Então isso me trouxe um grande diferencial na minha carreira, porque eu sempre fui um cara que conhecia muito de negócio. Mas eu nunca fui um cara público, no sentido de compartilhar conhecimento de uma maneira democrática. Eu sempre era pros empresários, ou nos eventos fechados, né? E a partir dali, passou uns 60 dias, eu comecei a criar um canalzinho no YouTube, comecei a criar vídeo caseiro. Eu nunca esqueço que o primeiro vídeo eu peguei uma mesa de centro, botei uma tábua de passar roupa, botei uns livros, botei um notebook, sabe? Aquelas coisas... Me senti muito mal fazendo. Muito mal, porque era uma zona de desconforto muito grande, né? E muito mal. E comecei a criar conteúdo. Sempre adorei ensinar. Eu já fui professor de N cursos antes disso, né? Mas abreviando, o que que isso me despertou ao longo do tempo? Eu comecei a dar muito resultado pro meu business B2B. Tudo que eu fiz foi pensando que as pessoas me conhecessem mais pra me associar a um projeto que elas tivessem. E eu, como executivo de uma multinacional, fosse o elo pra resolver isso. Ou seja, pra melhorar minhas vendas, né? E que me ajudou. Só que com o passar do tempo, quando tu tem uma visão pioneira no ambiente, o ambiente normalmente ele... tu escuta piadinha. Tipo, como é que um vice-presidente tá gravando o YouTube? Como é que os funcionários vão pensar? Pô, isso não é legal? Eu ouviu muito isso. Demais, demais. Muito. Mas, cara, eu sou um cara bem resolvido nesse assunto, né? Mas, quem tava acima de mim, todo suporte. Não tenho o que reclamar. Compliance, estrutura, meus colegas muitos apoiando. Mas era uma coisa diferente no meio. Mas os clientes dando mega de um retorno positivo. Mas eu não era um cara de multidão, então, né? O meu mundo tava certo. E aí foi passando esse tempo. E até com o dia que a gente... Eu acabei optando, né? Em aceitar o convite que tu me fez aquela vez pro teu mastermind. Entrei. Foi fantástico. Aquele primeiro dia, nossa, minha cabeça começou a virar cambalhota. Isso que quer fazer mais um ano, deve fazer, né? Sim. E eu lembro que a gente conversou bastante e tal. Aí passou um tempo, a gente foi almoçar um dia. Tu convidou o Tiago pra almoçar junto. Mas a gente não tinha... Lembra? A gente não tinha pauta pra nada. Era conversar. E eu lembro que na volta do almoço, tu e o Tiago me falaram o seguinte na calçada, assim, Poxa, cara, tu com um repertório desse, pô, 20 anos fazendo isso, cara. Visão de negócio e tal. Por que que tu não usa isso pra entregar pra mais pessoas o conhecimento ao invés de só pra quem é desse grupo? E tu vai ser tão bem remunerado como tu é hoje, né? Em grandes multinacionais. Na hora eu pensei, cara, tá maluco. Não vou fazer isso, né? Não tem nada a ver comigo, né? E a coisa foi passando. Eu fui pegando gosto. Fui entendendo, vendo o impacto nas pessoas, o feedback, como é bom. E eu fui entendendo que o meu propósito era isso. Sempre foi esse. Se eu olhar do primeiro dia que eu comecei a trabalhar até hoje, o meu propósito sempre foi de entregar valor pras pessoas. Servir primeiro o que eu falo, né? E, então, eu talvez me descobri e me permiti fazer um all-in disso tudo. Mas antes de eu tomar decisão, uma coisa que a gente nunca conversou, tá legal falar, é assim, a gente falou, tipo, sete meses atrás da possibilidade, né? E eu lá, no meu trabalho, não podia deixar a peteca cair, muita responsabilidade, mas aquilo beliscando, pensando. Aí, no almoço aqui, numa conversa ali, aquilo pegando. E o que me fez tomar a decisão não foi a oportunidade. Foram as pessoas. Foi quando eu conheci de verdade, por exemplo, quem é o Joel Moraes, quem é o Thiago Negro, né? O Bruno, a estrutura, as pessoas trabalhavam contigo. E eu comecei a ver, cara, tem muito a ver comigo. As pessoas, a essência, a ética, sabe? O propósito é verdadeiro. Cara, aí foi mais forte que eu, né? Minha esposa é o que eu diga, né? Porque é foda chegar em casa e, ó, cara, nós vamos ter uma mudança de vida aí. Porra, é muito duro. Eu chamo de Carlos. 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 Tudo pronto, a vida aqui organizada. Tudo encaminhado. Tudo encaminhado. Pô, dois filhos, mais de 40 anos. O que você me inventa, cara, agora? Aí você chega pra ele e fala assim, não, porque tem um cara que eu conheci. O cara é muito bom. É, o cara acabou com a minha vida. O cara é muito incrível. Faz o seguinte, liga uma live aí e vê o cara, super sério. Aí entra eu. Para com essa groselha, com essa chinela. Ela dá pra olhar. Vira o boné pra trás. Aí vira o boné e come pipoca no meio. Abre a live e toca no violão. Aí ela deve ter que pensar, mas é com esse cara isso? É. Não, mas é que... Não, dá outra chance. Vê outra live dele no outro dia. Aí no outro dia eu tô lá pedalando seis horas. O que que é? Atleta? Pagodeiro? O que é esse cara aí? Não. Carlos! Na verdade, o grande projeto que tá por trás do culto é que eu não sei nadar, né? E eu precisava ficar perto de um cara bom de natação, né? Como é que pode? Você não sabe nadar, cara. Então esse foi, talvez... O Aristóteles tem uma frase, né? O homem educado sabe ler e nadar. É. Por isso que eu talvez seja... Você é meia bomba. Sou meio educado, né? Você é meio educado. Você não sabe nadar, cara. Tô muito feliz com a decisão. Eu acho que foi uma decisão dura, né? Porque é interessante porque eu nunca planejei ter chegado onde eu cheguei, né? Tanto que o meu livro é muito além das expectativas por duplo sentido. Um, que é a visão que eu tenho que a gente tem que entregar mais o que é a expectativa das pessoas. E segundo, porque a minha vida foi muito além da minha expectativa, né? Então tem esse duplo sentido. E eu sei que é um lugar que é muito almejado, muito difícil de chegar. Assim, se fosse escrever lá atrás essa história, dificilmente alguém ia acreditar que daria certo. Ainda mais com performance, né? 20 anos entregando e tal. Mas eu nem um dia acordei até agora dizendo assim... Puxa, me arrependi. Cara, cada dia que passa eu vi que realmente eu tomei a decisão certa da minha vida. E tô super feliz. Mas, obviamente, tem desafios. A gente tem que aprender coisas novas e tal. Mas talvez eu acho que a grande mensagem pra quem tá nos vendo ou nos ouvindo aqui é... As coisas têm seu tempo, né? Às vezes a pessoa tá com 23 anos, não trabalha. Ah, não tô feliz, eu quero trocar, vou fazer um... Calma, não é assim que funciona. Tem uma responsabilidade. Não é no momento que eu achei que era interessante que eu tomei a decisão, né? Eu me planejei pra essa decisão. Não foi responsável, né? Existem premissas éticas pra mim que valem mais do que outras. Então, eu acho que também, só pra não passar essa visão assim... Pá, faça o all-in que é do caramba. Não, não quero que leve essa mensagem. Mas o que leva é o seguinte, nada justifica o cara tá infeliz. Isso eu não aceito. Tipo, só depende da gente. É como a frase que o teu pai, que tu tem tatuado aí, né? Que não culpa ninguém pelas tuas escolhas, né? Eu acho que é um pouco disso. E esse é o Bush, né, cara? Um cara, tô casado... Casado, eu digo, né? Mas eu namoro com a minha primeira namorada desde os 17 anos. Que legal. Que tá de aniversário hoje, diga-se de passagem. Então, um beijão pra Dani aí. Beijo, Dani. E tenho dois filhos. Então, a minha vida foi muito sólida em escolhas, em valores, assim, né? E não cheguei sozinho, né? Obviamente, a minha esposa tem papel fantástico nessa caminhada. Tchau, tchau, tchau.